Vamos falar dos crimes contra a vida, não tem como. Segunda-feira, erraram a segunda, desde que eu estou apresentando o Balanço Geral, que não... a gente não fala de derramamento de sangue numa segunda, é raríssimo, raríssimo às vezes. No Vale do Aço, um homem alvo de disparos de arma de fogo em Timóteo, ele morreu ao dar entrada no hospital. A vítima é essa que aparece aí. Jefferson Sabino de Souza, de 34 anos, segundo a polícia, o homem teria sido o mandante de um homicídio na cidade e, por isso, ele teria sido jurado de morte. Então, a polícia vai caminhar com a questão de vingança, provavelmente, né, Gisele? Você tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Mais um homicídio registrado em Timóteo foi neste fim de semana. A vítima é Jefferson Sabino de Souza, de 34 anos. De acordo com a polícia militar, ele caminhava pela rua quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima. Testemunhas contaram para a polícia que a vítima estaria em conflito com algumas outras pessoas do bairro Limoeiro e que, inclusive, ele estava sendo ameaçado de morte. A polícia também colheu ali nos depoimentos das pessoas que a vítima estaria armada no momento em que foi alvo dos disparos. Inclusive, os autores teriam levado a arma e o celular da vítima. No local, a perícia da Polícia Civil recolheu 23 cápsulas de munição calibre 9mm. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU a um hospital, mas morreu assim que chegou à unidade hospitalar. A polícia ainda procura pelos autores deste homicídio. Nico? Diz ela, quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança através do 181, né? Quem tiver alguma imagem, quem possa revelar algo sobre esse crime aí, né? Pelo menos para as Forças de Segurança chamar a pessoa para responder ao processo, né? Aí depois, ampla defesa, contraditório devido ao processo legal, o que vai se passar lá não nos interessa muito, né? É. E aí E aí